Hoje estamos no Harry Ford Churrascaria Estou junto com o Gugu, dá o tchauzinho aí Tem uma entrada ali, um estacionamento, a gente deixou o carro Uma escada pra subir lá Vamos conhecer o Harry Ford Churrascaria Aqui em Campinas Vamos conhecer juntos Aqui é a entrada A esquerda de Almeida Deixa eu pegar uma luvinha Porque o brasileiro se tornou higiênico Estou mostrando aqui pra vocês todas as opções Um negócio de frutas Um monte de legumes Um monte de maionese Tem uns 5 tipos de maionese Salpicão de frango Bem saudável parece, hein? Os bagos japonês Esse negócio de japones Sei lá o que é isso E tem o rodízio Acabei de me servir aqui Vou mostrar pra vocês o prato maravilhoso E como vocês sabem, muitos de vocês sabem, eu sou vegetariano Então peguei Fiquei feliz que aqui eles têm várias opções vegetarianas desse negocinho aqui japonês Muitas coisas boas Aqui já trouxeram os queijinhos Que é o que eu gosto na churrascaria Aqui tem a carninha do Gu Vou mostrar o Gu pra vocês E aí, como é que você tá? Tô bem, opa Manda um salve aí pros ninjas Salve ninjas Aqui um pratinho deles Light, né? Nossa, tem palmito? Não, perdi palmito Tem que ir lá buscar palmito Vamos comer, galera E aí que começou Alguém batendo palma Parabéns Tudo muito bom Eu acho que eu não tenho que abrir com a mão isso daqui Abrimos magicamente o poder da mente Agora vamos brindar Viva a vida Viva a vida Ó, já experimentei algumas coisinhas do prato, né? Tudinho Já saladinhas Tá muito bom Tá tudo muito bem salgadinho Até o ovo de codorna Tá especial Tá muito bom E eu queria dizer que eles Enviaram um monte de carne A gente chegou aqui em uns Questão de minutos Até tinha oferecido uns 5 tipos de animais diferentes Queijinho Vamos lá Vamos comer tudo Obrigado Obrigado Não precisa não Obrigado E aí, você tá comendo o que agora? Franguinho Franguinho A linguiça tá boa? Opa Tudo maravilhoso Uma delícia, galera Aqui, aqui, aqui Daqui é assim, ó Chega o tempo todo Um banho melhor Obrigado Chegou uns heróis ali Bem lindos Olha pra trás, Nogo Olha pra trás, Nogo O entendimento aqui é muito bom, viu, gente? A cerveja acabou Ele foi lá e colocou de novo E essa cerveja aqui Em memória aos tios e tiosas do boteco Queria aproveitar pra dizer Quando eu comecei na internet Era tudo muito amador Era muito real Cada vez parece que mais As pessoas querem se especializar Pra aparecer um programa de televisão E não sei o quê Isso aqui é a vida real, gente Com todos vocês eu me alimento Eu faço atividades Eu tenho uma vida pessoal Não é só internet que existe, tá? Então, maravilhoso Dividir esse momento aqui com vocês Você também, Gu O Natal já passou Mas a árvore deles é linda, viu? Maravilhosa Os policiais ainda estão lá? A árvore só desmuda de aces Essa vai pras tias Até o melão aqui é especial, viu, gente? Tem uns gergelim neles Muito refrescante Agora eu tenho que pôr a máscara E a luva de novo Porque nós brasileiros Nos tornamos muito higiênicos Não é mesmo? Ninguém vai ficar gripado agora Tem uma bancada inteira aqui Que eu perdi pra mostrar pra vocês Batata frita Acho que isso aqui é rock and roll Um pastelzinho Delicioso O que que tem aqui? Não sei se é carnívoro que deve saber Tem uma bómbora inteira, gente Aqui o arrozinho Feijãozinho Que pode faltar Mais umas coisinhas aqui Deixa eu ver o que tem aqui dentro Uau! Muito gostoso E aqui tem umas massas, né? Posso filmar, moça? Tudo bem? Tudo bem? Pode ser Pode ser Tudo bem? Tá fazendo a massa aqui? Como é que faz? É só pedir aqui? Não Vamos esperar aqui Que a gente vai pedir Acho que aqui estão todos os ingredientes Que pode escolher pra fazer uma massa Aquela bem atenciosa Fazendo gostosinho Mas isso é uma delícia Tem espaguete Ah, vou querer aquele verde ali Deixa eu ver aqui, moço Pode ser Gogumela Cebola Bastante cebola E um pouquinho de ervilha Pode ter um pouquinho de... Isso aqui é queijo? É Um pouquinho de queijo também Não, quer mais? Ah, aquele verde é o que? Alho e poró Alho e poró Pode ser também Pode ser um pouquinho de tomate Ela vai preparar aqui pra gente Manteiga ou azeite? Manteiga Pode ser pimenta do reino É orégano Orégano não precisa, não Só? É, esse... Isso aqui é o que? Salsinha Um pouquinho de salsinha Bem colorido Vou mostrar daqui a pouco Quem tá ali assaltando aquela mesa Vou querer molho branco Vou querer molho branco Muito obrigado Muito obrigado, moça Tenha um bom dia, tá? Obrigado E aí, tá pegando comida boa brasileira? Boa, com arroz e feijão, né? É bom Salsinha, batata, pastel, pepino Hum, tilápia Hum Vai comer agora Agora vou tentar terminar aqui O vídeo O Gu foi buscar um pratinho de frutas É maravilhoso E se vocês estiverem recebendo esse vídeo agora E é isso Se vocês gostarem Visitem aqui em Campinas Maravilhoso Sempre bom mostrar a região de vocês Mostrar a cultura de vocês Eu aposto que na região de vocês Tem lugares maravilhosos Se fizerem algum vídeo parecido Me enviem E até a próxima Se vocês receberem esse vídeo Hoje ainda Porque eu ainda estou no restaurante E consegui enviar daqui Tchau, tchau